Aniversário com o clima da Copa do Mundo, animação no cinema, temas que vão agitar o Up Kids. É com você, Rafa! Oi, Wagner! O Up Kids está bombando. Apesar dos séries terem acabado, será que tem estreia no cinema até isso? Oi, Rafa! Tem estreia sim, e a garotada vai adorar essa animação. São as aventuras de Pibori e Sherman. ...de que será capaz de superar os desafios de criar o menino humano? Essa será uma conquista importante. Não pode ser tão difícil assim. Muito bem! Se um menino pode adotar um cão, não vejo por que então um cão não possa adotar um menino. Mr. Pibori é o cão mais inteligente do mundo. Ele acaba de construir uma máquina do tempo, que é roubada por uma pessoa que pretende fazer várias viagens pela história. Imediatamente, o cão e seu ser humano de estimação, o Sherman, começam a correr para recuperar sua invenção e impedir mudanças drásticas na história da humanidade. Não, se apoiai nela. Não é onde, Penny. É quando. Onde está a Penny? No Egito Antigo. Você usou a máquina do tempo? Ela se amarrou na ideia. Vamos chegar em casa. Oi, Penny. Sou a princesa Hatshepsut, a flor mais preciosa do Nilo. Você acha que vamos deixá-la aqui? De certo, está enganada. Eu não entendi. Será a maior aventura. Uau! Pegue! Aquele! Não! A história é... Cuidado, Sherman. É uma armadilha. Pegue o barco errado e o homem pagará. Agora é a sua vez. O barco de Hannah pega a serena e não vai manajar. Oh, céu. Corre! As aventuras de Pibody e Sherman. Seu Pibody! Segure filho, Sherman! Alice de la Piazza comemorou os nove anos com uma festa bem original. Tudo verde, azul e amarelo da Copa do Mundo. Heatboy! Beleza. Heatboy! Heatboy! Me faze, lembra! Oh, bola na trave, não quero flaca! Boa! Boa, na área, cheiroém pra cá. Boa, na rede pra fazer um gol! Beno saiu em ser um jogador de futebol. Como que tá sendo comemorar esse aniversário de nove anos? Ai, tô sendo muito legal. Tô dançando, todo mundo se divertindo. Fala pra gente, você que escolheu o tema, por quê? Ah, porque tá chegando a Copa e eu me divirto assim muito, jogando futebol, assim. Como que tá sendo reunido os amiguinhos? Tá gostando? Tô, tá sendo muito legal, tamo correndo. Agora, falaram que você vai fazer um número de dança, o que que é isso? Conta pra gente. Eu vou dançar ali, três músicas. Eu vou se apresentar porque eu não tenho vergonha, então eu vou se apresentar. É uma satisfação muito grande como pai, por mais um ano de aniversário, comemorar com ela. Ela tá muito feliz hoje, aqui no fã-clube, com as crianças, os amiguinhos, os amiguinhos. Nós estamos aproveitando bastante, né, agradecendo a Deus também pela saúde dela, pela vida dela. É uma criança exemplar na escola. Como pai, eu só tenho elogios, viu? Sou suspeito pra falar. A decoração tá super original. Aproveitar o ano da Copa. Então, eu sugeri o tema, ela aceitou. Então, vamos aproveitar, né, e torcer pro Brasil. Como que Alice, como filho? Meiga, maravilhosa, compromissada com tudo que faz. Uma graça. Bailarina, pianista. Uma graça. Diga-me liberação, diga-me fogo. Diga-me razão, diga-me mais alto. Diga-me retenas, dê-me mais alto. Unify-nos, dê-me feliz. Diga-me orgulho. Em peda-me desnudios, nos mãos elevam. Como nós perdemos nossa inibição, celebrância, se reenvolvemos nos, toda a nação, toda a porção. E aí, gostaram? Semana que vem tem muito mais. Fiquem ligados. Um beijo. Fiquem ligados.